E de repente eu vi, a areia bateu no mar, eu fiz essa música, olha Quero que tu me responda, eee Porque eu tô de fuga, ooo Se o mar bate na areia, eee Você é a areia bate no mar Eu sou filho de ser, areia Areia, meu amor é salvo Areia, areia Eu sou filho de ser, areia Eu sou filho de ser, areia Eu sou filho de ser, areia